Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente ter que ir para mais um vídeo com vocês. E no vídeo de hoje é um vídeo mais informativo, então fiquem com a gente até o final. Pessoal, muita gente me pergunta a respeito desses dois cronógrafos aqui. Esse é um cronógrafo adquirido na China, no AliExpress, muito bom por sinal. Mas é um cronógrafo que é feito para lugares onde tem pouca luz. Quando você coloca uma luz igual a essa que eu coloquei aqui, que é para clarear, uma luz ambiente, ele dá alguns erros. Então tem que ser um local semi-escuro, ou seja, um pouquinho escuro. Esse outro já é um cronógrafo profissional mesmo, bem profissional. Ele já precisa de muita claridade, muita claridade mesmo. Inclusive, se você tiver um local escuro, você tem que colocar uma lâmpada para clarear ele, senão também você não vai ter eficiência. Então os dois cronógrafos são bons, esse para o ambiente mais escuro e esse aqui para ambientes mais claros. Você vê que tem diferença assim entre outros, mas os dois funcionam bem, tá? Eu fiz o primeiro teste aqui sem luz e funcionou perfeitamente. Quando eu coloquei a luz, ele começou a dar erro, tá? E esse aqui, quando está escuro, ele dá erro e quando coloca a luz, ele fica bom, tá? É só para esclarecer algumas coisinhas que muita gente me pergunta a respeito desses cronógrafos aqui. Bom pessoal, vamos falar a respeito de carabinas 9mm em especial, tá bom? Muita gente me pergunta, então eu vou dar essa informação para vocês. Carabinas 9mm, não é de hoje que eu conheço elas. Eu conheço carabinas 9mm de PCP há mais de 8 anos, tá bom? Um dos maiores problemas das carabinas 9mm chama-se diferenças de disparo. Ou seja, geralmente tem um disparo muito forte e depois tem um disparo muito fraco. Então você tem uma diferença de velocidade muito grande que prejudica muito o agrupamento, tá? Prejudica muito o agrupamento, sim. Então geralmente essas carabinas, elas têm que ter cilindro muito grande ou tem que ter uma válvula reguladora que é muito difícil você achar numa carabina 9mm. É difícil, tá? Nem as Air Force tem. Tem acho que uma nova aí que entrou que tem, mas também não dá lá essas coisas, tá bom? Quando começamos a desenvolver as nossas válvulas, eu tive essa preocupação em não mudar muita coisa nas nossas válvulas. Tentar fazer, otimizar o mercado. Ou seja, se você tem uma válvula da China igual a essa regulada, ou se você tem uma válvula da China daquela mais barata, você hoje pode utilizar os nossos percursores tranquilamente, sem dor de cabeça alguma. Essa aqui é uma válvula retrabalhada. Coloquei um percursor nosso aqui, teta mamão com açúcar. Muito fácil de fazer. E essa válvula regulada, você colocando a carabina com 300 bar, o cilindro aqui com 300 bar, e uma saída de 150 bar de saída, que é o que eu recomendo para calibres 9mm, tá? Para calibres 9mm. Se você vai usar um calibre menor, por exemplo, 635, você pode diminuir até 130, 120 bar, que você vai ter uma resposta muito boa. Então, essa válvula foi trabalhada para calibre 9mm. O que ela gera aqui? A caçadora tem uma vantagem. A caçadora, ela te permite várias modificações. Se você utilizar o primeiro estágio, ela vai dar um disparo de 70 joules. Poxa, show de bola! Se você colocar no segundo estágio, ela vai dar um disparo de 104 joules com 150 de saída. Ah, você pode aumentar aqui para dar mais força? Pode! Não sei se compensa. Seria melhor colocar um cano mais longo. Esse cano é um cano liso, importado da China, não tem raiamento. Esse cano é do meu amigo Adriano. Ele ia jogar fora esse cano. Ele falou assim, nossa, eu comprei o cano errado. Realmente, esse cano é de 9,03. É um cano que não aceita qualquer chumbo. Ele aceita muito bem a bolinha. E eu falei, espero que eu vou ajeitar esse cano para você. Então, esse cano aqui do Adriano é um cano de 50 centímetros. Gerando, com a válvula reguladora, 105 joules aí. E vai te dar um agrupamento a 20 metros disso daqui. Parece feio, né? Ele dá um punho. Dá um punho. Fecha um punho assim. Ele dá um punho. Mas aqui tem 25 disparos. 25 disparos aqui. Só pegaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 disparos fora da zona preta aqui. Fora dessa zona preta. Então, só porque realmente a bolinha também tem os defeitos dela e tal. Mas a maioria pegou dentro da região aqui. Para quem vai fazer um abate de uma pomba, pode ser, ou de uma galinha. Isso aqui resolve a 20 metros. Resolve. Não é possível que você não acerte o peito de uma pomba com um agrupamento desse. Mas se for um porco, por exemplo, é um punho. Fecha um punho aqui. Ele tampou o agrupamento. É um cano liso. Não dá para você exigir muito. Mas são os canos que eu tenho para fazer teste. Lembrando, se você tem um cano enraiado e quiser mandar para mim testar. Show de bola. Se quiser mandar chumbo também para mim testar. Agradeço, tá? Eu não tenho cano enraiado. E eu também não tenho chumbo em quantidade assim para ficar fazendo esses testes. Mas se você quiser mandar para mim, eu faço os testes para vocês. Tá bom? Maravilha. 104 joules na segundo estágio. Se você quiser dar um pouquinho mais aqui de pressão, tensão na mola. Vai ficar show de bola também. Vai aumentar um pouquinho. Mas não vai passar de 110, 115. Tá? Você disparando nessa configuração original. Fica show de bola. Lembrando que essa arma aqui, ela aceita qualquer calibre. Tá bom? Bom, válvula reguladora retrabalhada. Show de bola. Funciona perfeitamente no 9 milímetros. E 104, 110 joules é muita força. A vantagem é você poder fazer disparos dentro do seu quintal sem fazer barulhos. Ela vai ficar no máximo 220 metros por segundo. Que deixa a arma muito silenciosa. Você pode atirar à vontade. Eu tenho a vantagem de ter a coquilha aqui. Eu faço bastante chumbo. Utilizo muito chumbo aqui. Então, show de bola. Está aprovada aqui a válvula reguladora. Se você quer colocar uma válvula reguladora na sua 9 milímetros, basta colocar o percursor. A economia é muito grande. Eu sempre me preocupei com isso. Em não fazer grandes alterações em projetos já existentes. Sendo tentando aproveitar o que já existe no mercado. Está aproveitado aqui. Resolve. Poderia fazer uma coisa nova. Poderia, mas não vejo necessidade. Tá bom? Bom, pessoal. Agora vamos falar da nossa válvula. A nossa válvula é original desde a primeira caçadora. Sempre são as mesmas medidas. Se você tem uma válvula antiga, basta colocar o percursor que nós temos aqui de 9 milímetros. Se você tem uma válvula chinesa, você faz o mesmo retrabalho que eu fiz aqui na válvula reguladora. Abre ali com uma broca de 8, bonitinho. Coloca o nosso percursor. Você vai ter uma válvula de 9 milímetros. A um custo desse tamanzinho. Então eu sempre tive essa preocupação em não ficar alterando projetos de válvula, de mola, de martelo. Nunca tive essa preocupação. Sempre tentei manter o mais padrão possível. Todos os nossos martelos tem o mesmo peso. A gente sempre usa a mesma mola. Sempre a mesma regulagem aqui. Então, se você tem uma caçadora antiga, se você tem uma Tiger, se você tem uma tradicional, show de bola. Você só vai precisar de um percursor aqui, é claro, para você passar ela para 9 milímetros. E vai precisar de um briche, porque o briche aqui é mais grosso. Mas, com as válvulas nossas, ou mesmo a válvula da China retrabalhada, você vai conseguir atingir com esse chumbo. Esse chumbo aqui de 70 grans, que é um dos chumbos mais leves que eu conheço. Você vai conseguir extrair até 200 joules tranquilamente. Tá? Tranquilamente. Um detalhe que é bem legal falar para vocês, que as nossas válvulas, elas trabalham bem com 250 bar para baixo. Não adianta você colocar 300 bar aqui, você não vai ter toda a força. 250 bar para baixo, ela trabalha muito bem, gerando bastante energia. Também tive essa preocupação em não fazer uma arma no qual você precise trabalhar com alta pressão. Por quê? Para trabalhar com alta pressão, você tem um problema de não aguentar encher com a bomba manual até 300 bar, que é muito difícil, você cansa. O seu compressor, você judia, né? 200 bar, o meu compressor tem 3 anos. Nunca precisei fazer uma manutenção nele, porque sempre respeitei a pressão de 250 bar, então nunca tive dor de cabeça. Eu já tive outro compressor. Quando eu sempre enchi a 300 bar as minhas carabinas, rapidão ele deu problema. 250 bar para baixo, dificilmente você vai ter problemas com compressores, tá? Só lembrando, isso aí é uma dica que estou dando para vocês. Então, aqui ó. Se você trabalhar com 200 bar, 200 e pouco, você vai ter 200 joules ou até uma média. Como essa arma aqui, como essa válvula não é uma válvula regulada, ela vai te dar muita força e vai chegar mais ou menos, porque ela está aqui com 160 bar, 150, ela vai te dar em torno aí de 850 fps, que vai dar 150 joules, tá? Então vocês podem ver que ela te dá 35 disparos, se eu não me engano, que foi o que eu fiz. 35 disparos aí de alta potência. Esse com chumbinho leve. Se você colocar um chumbo aqui de 160 grains, ela vai pular para 270 joules. Tranquilamente ela pula para 270 joules. Mas não é o ideal. A válvula, a carabina, ela tem que trabalhar o mais constante possível. Ela tem que trabalhar em uma constância melhor. Por quê? Se ela trabalhar em uma constância melhor, você trabalhar com menos pressão. E com uma saída de ar certinha, você tem muitos mais disparos regulados. Não adianta eu colocar aqui 300 bar, meter uma mola aqui 2.2, 2.4, 2.5, para abrir o cilindro em 300 bar. Ela vai dar 3, 4 tiros só, o resto não presta. Então você trabalha com um cilindro muito alto de pressão, uma mola muito forte. Trabalha às vezes com um martelo mais pesado, judiando da sua válvula, machucando a sua válvula. E você vai ter 3, 4 disparos em alta potência, o resto não vai prestar. Então está aqui, não deu o mesmo agrupamento, porque tem diferenças de pressão. Está vendo aqui? Ficou bem mais feio que esse outro aqui. Ficou bem mais feio que esse outro aqui, está vendo? Bem mais feio que esse outro aqui. E vocês podem perceber que os disparos mais fortes foram pegando em cima. De acordo que ela foi caindo em pressão, os disparos foram caindo para baixo. Mesmo assim, deu um punho, tá? Deu um punho aqui, tranquilamente, o agrupamento, ó. Deu um punho, fecha um punho aqui, também dá um agrupamento. Lembrando que é um canuliz, lembrando que é esferas de chumbo a 20 metros. Mas numa caça de espera, para bater um porco, resolve. É o tamanho do coração. Fecha assim a sua mão, é o tamanho do coração. Esses dois disparos aqui embaixo, foram os dois primeiros que eu efetuei em baixa pressão, sem a regulagem aqui de tensão da mola. Vi que estavam fracos os tiros, vim aqui e só aumentei a tensão aqui da mola, aumentando a saída, a pancada no martelo, dando mais força, tá? Então chegou aqui a esse agrupamento, que está show de bola. 30 disparos aqui, 30 disparos, 30. Tira, foram 35, tá? Tira dois embaixo, tira dois aqui em cima, sobra 30 disparos aqui no meio, ó. Um punho. 30 disparos no meio, 20 metros com cano liso, com esferas de chumbo. Tá muito bom, tá excelente, tá bom? Quem tiver cano raiado e quiser me mandar, eu faço os testes. E falo se é melhor que esse, ou pior que esse. Tem outros chumbos aí para me testar também, não tem problema. Lembrando que agora nós temos essa... É do Adriano, está emprestado, nós estamos fazendo os vídeos, tá bom? Temos aqui o handback como luneta. Show de bola, fica perfeito na caçadora. Você coloca assim, ó, fica perfeito no olho. Pensa no equipamento show de bola que está evitando uma dor de cabeça a mim de ter que ir lá ligar a câmera, voltar para desligar a câmera. Está resolvendo o meu problema aqui, porque só preciso agora do celular ideal aqui para fazer as filmagens e vocês conseguem realmente acompanhar tudo que a gente está fazendo aqui. Então, é um equipamento que eu recomendo. O link está aqui na descrição, se você desejar adquirir um. E a caçadora, se você desejar adquirir, basta entrar em contato com a sala. Lembrando então, que você pode utilizar a válvula reguladora a 9 milímetros e você também pode reutilizar a válvula de alto fluxo na 9 milímetros. Lembrando que as nossas válvulas, todas as nossas válvulas, utilizam o mesmo percursor, tá? Se eu quiser voltar isso aqui para 5.5, eu simplesmente tiro isso aqui, esse percursor, coloco aqui o percursor de 5.5 e está show de bola, continuo utilizando a mesma arma em qualquer configuração. Não precisa de modificações radicais, não precisa de engenharia extremamente avançada para fazer isso. Então, está aí. O vídeo ficou longo. Se vocês desejarem um vídeo mais detalhado, farei também, não tem problema. Deixe aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu! 300 bar, saída de 150. 300 bar. Bolinha. Cano liso. Cano liso. 9.03. Vamos ver se está cronografando. Primeiro estágio, só para nós testar. Saída de 150 bar, tá? Esferas de chumbo de 70 grains. 184. Vamos de novo ali, só para nós ver. Primeiro estágio. Não coloquei para filmar. Filmando. 195. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Aqui que também... Se inscreva no canal. E aí 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 Aumentar a pressão aqui na mola E aí E aí 240 Já deu uma pancada maior E aí 250 250 Tá bem estável os disparos Se inscreva no canal. 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 Duzentos e noventa e sete. Duzentos e dez bar. Duzentos e noventa e sete. Duzentos e dez bar. Duzentos e dez. Duzentos e oitenta e cinco. Tá dando uma variação de velocidade ali. Eu não sei se é o cronógrafo. Duzentos e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta. Vamos lá. Vamos lá para o novo chuzinho. Não deixe eu na mão não. Não deixe eu na mão não. Oitenta e oitenta e oitenta e oitenta. Duzentos e dez. 914 913 908 907 891 10 disparos Tá com 160 Tá bom Olha lá Review 10 disparos Primeiro 945 Mais baixo 873 Média de 910 Tá O spread de 72 fps 910 fps Vai dar 174 joules Tá bom Vamos ver quantos disparos foram dados Esse daqui vamos ver Ó Foram 25 Foram 35 disparos Tá 35 disparos O disparo mais forte Foi dado A 297 metros 974 fps Dá 200 joules Tá bom Sobrou isso aí de bolinha 260 bar ainda É Ficou ainda 170 bar Vamos lá Aqui Ó Aqui embaixo Foi os dois primeiros disparos Tá Foi os mais fracos Eu tava mirando aqui Pode ver que Não mudei a luneta Não mudei nada Os outros disparos Bateu bem mais pra cima Tá Ele espalhou bem mais Tá Beleza Mas tem aí 35 disparos Ó o buraco Que faz ali Cá E Tchau 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 Tchau